Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Preta, hoje eu quero te namorar Beijar sua boca a noite inteira Negar, sei que pra mim não vai negar Não, não Preta, hoje eu quero te namorar Beijar sua boca a noite inteira Negar, sei que pra mim não vai negar Não, não Não estava dentro dos meus planos Não pensei que seria assim Naturalmente aconteceu Com você foi diferente pra mim Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Tá gostosinho Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Foi gostosinho Preta, hoje eu quero te namorar Beijar sua boca a noite inteira Negar, sei que pra mim não vai negar Não, não Preta, hoje eu quero te namorar Beijar sua boca a noite inteira Negar, sei que pra mim não vai negar Não, não Não estava dentro dos meus planos Não pensei que seria assim Naturalmente aconteceu Com você foi diferente pra mim Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Tá gostosinho Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Que lhe expliquei, que lhe expliquei Ai que delícia Treta, hoje eu quero te namorar Beijar sua boca a noite inteira Nega, sei que pra mim não vai negar Não, não Ai, tá gostosinho